Vai! Vai! Salve! Salve! E aí família, tranquilidade? Parte 2 aí, tá ligado? Parte 2 aí. O quê? Tá com pau na boca. Esse aqui é o Elinaldo. E aqui é o Dizone Baby. E é o Denaldo. O cara quer me copiar, mano. Por que você tá querendo me copiar mesmo? Tá comprando bolacha? Tá trepidurado? É um despedido, grudo. Tem que falar. Tá encarregado. Inscreve no nosso canal, família. Tamo junto. Tá indo, né? O cara quer me copiar. Hoje tem festa a descrear. Avisar lá que tem bala doce. MD na boca das vadia. Elas ficam loucas. Tira o corpão de academia. Tudo mudando de cor. Conforme o sabor da água colorida. Acho que deve ser brisa. Acho que deve ser brisa. Ela joga o popô. Na onda da popô. Temos que fazer odiar. A água de faz loja. Que isso é seu ó. A poesia vem com a língua. Amar o papo da pés. E logo mais não tá assim, né? Rode ouro no meu serve. Quer dar e quer dizer. Olha, a gueta final. Isso aí, aqui na pequena, ó? A água do meu posto, légué, só beijar, sabe? Pô, puxar, pô, puxar, pô, puxar, pô, puxar, pô. É o meu, mano. Eu vou ter uma vida ligou, vendo algo do bichishe. Com meu nome lá, papelão. É ser um vistas. Vente, pra lá, né? Só quero curtir, né? Hoje eu tô com um honro pesadelo. Pense mais um dia. Que eu não quero o buchinho, eu só quero a espiar Avisá-la que tem bala com você, que eu vou me casar de ar Que ela te falou, mentira, eu tô com os caras Que a dita, tio, cê tá moscando, hein? Que eu não quero te comer com fome, só me dá água colorida Acho que deve ser brisa, acho que deve ser brisa E ela quer ir pra casa, eu boto tudo na sua parte Me fala um forte, 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 boa Me fala um forte, 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 boa Ela bate poker e eu vou te chover Choco pra cantina, vim pra dançar proze, proze, proze Gosto quando ela me olha pra dançar proze, proze, proze Pega trocando no meu boto, leva a sua bet na sala e compra um presente pra ela Tô com muito tempo da minha vida, resolvendo algum buchinho Choco meu nome na favela Que jeito pra lá, né? Eu quero curtir, né? Hoje eu tô com o buchinho, eu tô com o buchinho, eu tô com o buchinho Tence mais um dinheiro, que eu não quero buchinho, eu só quero é dinheiro Hoje tem festa industrial Avisá-la que tem bala doce, emitei na bolsa azadia E elas ficam loucas, quer tirar o meu ponto de academia Tudo mudando de forma, conforme eu saio da água colorida Acho que deve ser vida Acho que deve ser vida E elas ficam loucas, quer tirar o meu ponto de academia E elas ficam loucas, quer tirar o meu ponto de academia E elas ficam loucas, quer tirar o meu ponto de academia Mas e aí, como bagulho é a sua reação, né? Caio Blackmonster, é o brabo Comenta aí, família, tamo junto, falou